Olá, boa tarde. Continuamos a acompanhar a CPI da pandemia que hoje recebe o representante da Davat no Brasil, Cristiano Carvalho. A empresa entrou na mira da CPI depois que o policial militar, Luiz Dominguete, relatou em seu interrogatório pedido de propina de um dólar por dose da vacina AstraZeneca pelo ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, que nega o suborno. Logo no início da oitiva, Cristiano Carvalho confirmou ter recebido auxílio emergencial o benefício concedido pelo governo federal durante a pandemia. Ao todo, ele recebeu R$ 4.200,00 em nove parcelas. A senhorinha recebeu ajuda emergencial do governo? Vou contar a minha história para o senhor. Então conte sua história, porque nós precisamos entender. Aqui nas informações, consta que o senhor recebeu benefícios entre abril e dezembro de 2020 no valor de R$ 4.200,00. Ora, quem está nesta situação, como pode estar negociando com o governo brasileiro um contrato de R$ 1,6 bilhões? Eu tenho experiência em vendas aproximadamente há mais de 20 anos, 25 anos. No ano da pandemia, a gente teve bastante queda de rendimentos. E aí uma colega minha de dia a dia entrou no site e me inscreveu no programa de rendimento, porque ela viu que eu estava passando, vamos dizer assim, dificuldade para pagar as contas naquele momento. E aí eu passei a receber e depois até entrei em contato para fazer a devolução dos valores e não consegui. Mas desde então já mandei até um e-mail na época, acho que é para a ouvidoria do Ministério da Fazenda, uma coisa assim, pedindo para onde eu deveria fazer o estorno. Excelência, eu tenho uma carta de representação que não tem valor legal nenhum aqui no Brasil, mesmo porque ela está em inglês. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações sobre o depoimento do representante da empresa da VAT no Brasil, Cristiano Carvalho, a CPI da pandemia. Até já.